Ovo de galinha, João Cabral de Nero Neto Ao olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, num ovo Numa só matéria unitária, maciçamente o ovo num todo Sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras sem miolo É só miolo, o dentro e o fora, integralmente no contorno No entanto, se ao olho se mostra unânime em si mesmo Um ovo, a mão de quem um só pesa, descobre que nele há algo suspeitoso Que seu peso não é o das pedras, inanimado, frio, goro Que o seu é um peso morno, tumido, peso que é vivo e não morto O ovo revela o acabamento a toda mão que o acaricia Daquelas coisas torneadas no trabalho de toda a vida E que se encontra também em outras coisas que entretanto Mão não fabrica nos corais, nos seixos rolados e em tantas coisas esculpidas Cujas formas simples são obra de mil inacabáveis lixas Usadas por mãos escultoras escondidas na água, na brisa No entretanto, o ovo, apesar de pura forma concluída Não se situa no final, está no ponto de partida A presença de qualquer ovo, até se a mão não lhe faz nada Possui o dom de provocar certa reserva em qualquer sala O que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo E na franqueza de sua parede caiada A reserva que um ovo inspira é de espécie rara É a que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala É a que se sente ante essas coisas Que conservando outras guardadas ameaça mais com o disparar do que com a coisa disparada Na manipulação de um ovo, o ritual sempre se observa Há um jeito recolhido E meio religioso que o leva Se pode preentender que o jeito de quem qualquer ovo carrega Vem da atenção normal de quem conduz uma coisa repleta O ovo, porém, está fechado em sua arquitetura hermética E quem o carrega sabendo, prossegue na atitude regra Procede assim da maneira entre medrosa e circunspeta Quase beata de quem tem nas mãos a chama de uma vela Quase beata de quem tem nas mãos a chama de uma vela